Oh, Milton, você é o principal deles. Boa tarde, hein? Boa tarde, senhor Huberty. Boa tarde, quero dizer uma coisa para todos os argentinos que estão nos ouvindo agora. Vou falar uma coisa para vocês. A tua seleção é horrível. A Argentina é horrível. Pésima. Horripilante, porque ganhar apenas um contra o Brasília, o Brasília é horrível. É verdade, a sorte do Brasília. Nossa, que vergonha, um a zero. Os caras não jogaram nada, velho. Eles passaram tapeta, né? Que a gente, pelo amor de Deus. É verdade, Huguinho, boa tarde, Gortep e Assunção. Boa tarde, Gilberto Campos, tranquilo, né? Eu estou, estou tranquilo, eu estou preocupado, um pouquinho preocupado, eu não posso esconder isso. Mas por que você está preocupado? Do futuro da seleção brasileira. Aliás, não dá nem para chamar de seleção aquilo que a gente viu. Porque assim, dos 10 times classificando 7, você tem algum tipo de preocupação ainda? Não, não, é isso que me deixa um pouco tranquilo. É, porque, e a sorte que o Brasil, o Paraguai ontem não venceu, né? Senão o Brasil estaria hoje na sétima posição, no limite. Mas aí ia disputar uma repescagem. Com aquela repescagem maravilhosa. O Oceania e o América do Norte, aí não dá. Já pensou? Já pensou o Brasil na repescagem? Nova Zelândia, ou então o Gibraltar. Que vergonha. Gibraltar não, é, como a gente chama os times lá, é, Guatemala. É, não dá. Olha, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre seleção brasileira, mas assim, não dá nem pra chamar de seleção, cara. E eu disse aqui ontem, anteontem, eu esperava que o Brasil fosse aquilo, aquela entrega, aquela disposição, brigando tanto, até briga demais no jogo de ontem, né? E aliás, como a Copa... Mas porque a Argentina, e um é rival do outro, os caras, quando se encontram, é aquilo ali. Como a Copa com três times ali. Mas muito abaixo do ideal, viu? Da CONCACAF organizando, né? Certamente estarão, é, México, Canadá e Estados Unidos. Isto. Imagina os times da CONCACAF que vão classificar aí. Nossa, tá louco, velho. Nas eliminatórias. É. É, ele não tem pouca coisa não, né? É, não. Aí vai chegar na repescagem, vai ser Nova Zelândia, Papua, Nova Guiné, pela Oceania, e você pega aí esses times da América Central pra fazer, né, velho? É, o fato é que... Ô, Robertão, boa tarde pro senhor, inclusive pro senhor participar do nosso debate inicial aqui. Eu já vou entrar no assunto Seleção Brasileira, falar sobre os problemas registrados ontem no Maracanã, as declarações dos principais jogadores, do técnico, quem comenta futebol, quem analisa a Seleção Brasileira também, dando opinião. Mas foi feio, né, Robertão? Foi feio, né? Ó, bonito não foi, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Uma Seleção jovem, em formação, com um treinador ainda buscando encontrar os 11 ideais, pega na sua frente o campeão do mundo e perde de 1 a 0. É tão anormal assim? E dando um sapeca ainda, né? Pois é, e dando um esquenta no primeiro tempo. Jura que vocês estão fazendo isso comigo? Não, eu vi, o jogo que eu vi, o Brasil foi bem no primeiro tempo. O Brasil teve disposição, o Brasil deu a sorte que a Argentina não jogou nada e achou um gol. O Brasil de ontem foi melhor em relação ao Brasil contra a Colômbia, mas está longe do ideal. O Brasil conseguiu um recorde negativo de perder três consecutivas, o Brasil jamais tinha perdido em casa numa fase de eliminatórios para a Copa do Mundo. É uma marca terrível, péssimo para o futebol brasileiro. E se a gente for relativizando isso, ah não, é o... Cara, tem jogador que não tem que estar ali. Então deixa eu só concluir um raciocínio aqui. Jovem ou não, jovem ou não, jovem ou não. Mas é um dos testes que o Diniz está fazendo. Se o cara não tem que estar ali, ele está fazendo o testes, beleza. Ele está fazendo o que cabe a ele, porque a panelinha do Tite a gente já conhece. Sacou? Então assim, eu achei legal, não achei ruim não. Quer dizer, perder para a Argentina eu achei bom? Não, não achei. É ruim? É sempre ruim. Agora eu prefiro muito mais um técnico que tenta, que tenta trazer gente nova, que tenta oxigenar ali e que ousa para chegar lá na frente e ter um resultado diferente. Do que a gente levantar a bandeirinha, e não perdemos nenhuma partida eliminatória. Chega na Copa, joga a mesma coisa e sai nas quartas de final. É, ô Robertão, mas é só que eu não estou ouvindo tudo isso que você falou, não. Não, bicho, eu vi um jogo que o Brasil chegou junto no primeiro tempo. Porque os meninos que você fala que o Diniz prestigia convocando, ele nem bota para jogar. Não, velho. Quer dizer, o Ender aqui está no final do jogo. Deixa eu te falar. Aí ele coloca Joelinton, coloca João Pedro, coloca Gabriel Jesus, coloca Rafinha. Esses não são garotos novos que estão chegando agora. O Jesus quase não passe para o gol. Não, mas ele deu assistência. Mas assim, aí ele me dá uma entrevista e diz que ele é o camisa nova da seleção e que fazer gol não é o forte dele. Deixa eu te falar. O Gabriel Jesus jogou duas Copas do Mundo sem fazer gol. Só faltou ele falar que às vezes ele errou a finalização, que é quase sempre. Esse não é o menino. Aqui, Neymar lesionado. Vini Júnior lesionado. Eram dois caras que eram para ser titulados nessa seleção. Rodraigo, que era o nosso grande destaque. Quem que foi o primeiro cara que o Messi foi lá pilhado do jogo? É, mas aqui, cara, isso é Brasil e Argentina. Ramírez e Veron, lembrando aqui. É, é isso. Você viu o Neymar, o que ele falou? Aliás, não vamos trazer aqui. Inclusive, o que falou o Neymar de casa é aquilo. O que o Messi fez é o que alguns jogadores do Brasil deveriam ter feito também. E que pena que no setor das cadeiras, onde estavam as torcidas, a coisa foi como foi feia. Foi um vexame para a seleção brasileira. E o Brasil, como todos já sabem, perdeu para a Argentina por 1x0. Era um jogo tumultuado no Maracanã. O Brasil não conseguiu balançar as redes. E a Argentina marcou com Otamendi após uma cobrança de escanteio. Quem, quem? Otamendi! Ah, sempre ele, Otamonstro, hein? Joga demais, velho. Otamonstro joga demais, viu? Diferentemente do Marquinhos, né? A seleção enfrenta muitas críticas da torcida, gritos de time sem vergonha. E, inclusive, olé cantado pelos próprios brasileiros após o jogo de ontem. O Gabriel Jesus, que o Robertão disse que é um menino, que achei que está tendo chance agora. O Jesus não, mas os outros, cara. Mas esses não jogam, Robertão. Após a derrota para a Argentina, o atacante Gabriel Jesus deu uma entrevista na Zona Mista, um pouco polêmica, falou sobre a sua dificuldade de fazer gols com a camisa da seleção brasileira. Vamos ouvir o que disse o Gabriel Jesus? Hoje eu entendo que o futebol é uma prioridade para mim e eu sempre vou dar a minha vida para estar bem, para fazer o melhor, principalmente quando eu vim jogar na seleção brasileira, que é o sonho de criança que eu sempre tive. Porém, tem coisas que eu não controlo, que é isso, sabe? Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu faço gol, eu estou lá para fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção e quando voltar a fazer gol vai acontecer. Sabe, é trabalhar, eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de ficar feliz com elogio, já fiquei, já fiquei mal por crítica também, mas hoje eu sou um homem mais maduro, não entendo. Não me incomodou nada. Gabriel, foi. É, o menor dos culpados, né? Ele falou que ia cagando e andando o que você pensa dele. É, eu sei, eu sei, e ele não tem nenhuma culpa. Culpado está quem escala e quem convoca e quem escala. E o Edinaldo, né? É, o Edinaldo. O boliviano, presidente da CBF. Meu Deus, aliás, ali, deixa pra lá. Não tem como dar certo, né? O Neymar está fazendo realmente muita falta. Aliás, se estão com saudade do Tite, imagina do Neymar, hein? Durante a partida Brasil e Argentina, ele gravou um vídeo por Stories, assistindo o jogo e comentou sobre essa partida, sobre esse clássico, né? Que é um jogo diferente, né? Vamos ouvir o que foi que o Neymar, que se recupera de uma cirurgia, disse no Stories, lá nas redes sociais. Jogo bom, clássico, bem quente, pegado. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí, mas eu ia botar uma confusão. Ia fazer uma confusão danada. Tá maluco. É logo dar lambreta. É, Brasil e Argentina. Uma confusão também. Eu não em casa, tudo pra cima, caneta, chapéu. Bora, bora. Eu ia ter que fazer alguma coisinha aí só pra esquentar o clima. Tá certo. É isso que ia aprontar. Provocação em campo. Provocação, é isso. A incêndo do futebol é de clássico, é de Brasil e Argentina. É o único craque que existe no futebol brasileiro hoje. Craque, craque, craque. É, e é claro que faz falta. Assim como faz falta o Vini Júnior, assim como faz falta o Casemiro. Agora. Personalidade, hein? Personalidade. Adroaldo, seja bem-vindo. Ô, Gilbert, muito boa tarde. Muito obrigado. Desculpa o atraso. Desculpa o atraso pra galera aí. Não tem problema. Resolvendo o problema aí, pessoal. Chegou a tempo. Chegou no meio da discussão. Hein, Gilbert, boa tarde. Boa tarde, viu, Adro. E logo após a derrota pro Brasil, o jornalista Rica Perrone rasgou o verbo. Falou muito sobre o comando da CBF, sobre o Edinaldo Rodrigues e sobrou até para o Padreco, que hoje tá nas ruas com o quadro Padreco do Balão. Sério? É. Esse presidente da CBF, que eu já tenho dito aqui há algum tempo, que é o pior presidente que eu já vi na minha vida e a CBF coleciona presidentes horrorosos, esse consegue ser pior do que todos, mas deve estar feliz, porque o time dele subiu de divisão. Seu Edinaldo, sai fora, cara. Tu é muito ruim, cara. É muito. Mas assim, a sua incapacidade de governar a CBF é uma coisa... É gritante, é bizarro, entendeu, cara? Tu não consegue organizar um evento, você não consegue organizar a vinda de um treinador, você não consegue organizar a arbitragem, você não consegue organizar o calendário. Cara, você é um péssimo presidente. Péssimo, se o pior do mundo, você pode ser uma pessoa adorável, mas você é um péssimo presidente, um horror de presidente. Pelo amor de Deus, volta pra Bahia, vai lá trabalhar com outra coisa, irmão. Bahia é tão bonita, cheia de praia bonita, sai daqui, cara. Sai daqui, cara. A CBF não é pra você, não, irmão. Volta pra casa, entendeu? Você não tem nada a fazer aqui, porque tu é ruim, brother. Tu é incompetente pra caralho, irmão. Mete o pé, brother. Eu não sei, eu acho que o pessoal lá da Bahia também não gostava dele, não. Mas se gostava, porra, vai lá, faz o teu trabalho lá, então. Se o pessoal lá de lá gostar, porque na CBF tá de fuder, Adinaldo. Tá de fuder o seu trabalho na CBF. Beira a burrice. Eu não quero acreditar que você é burro. Mas acreditar que você é incompetente, não precisa nem acreditar. Basta prestar atenção. Basta prestar atenção, porque é inacreditável. As decisões que o presidente da CBF tomam, o padre do balão não tomaria. É um festival de cagada. Tudo que ele faz, ele faz errado. Tudo. O campeonato brasileiro tá uma merda, o arbitragem tá uma merda, a seleção tá uma merda, não tem treinador, a organização do jogo é uma merda. Tudo é uma merda. Porra. É, e sobrou pro padre do balão, né? É, sobrou pra ele. Que estará daqui a pouquinho. É, não é culpa do padrinho. Mas enfim, é isso. Não tem nada, não tem seleção, não tem time, não tem técnico. É, não tem futebol, não tem convicção. Não tem nada, não tem nada. Então assim, eu me incomodo com isso, porque a seleção pentacampeã do mundo, eu espero muito mais do que o Brasil. Isso não pode ser uma virada? Não pode ser uma chave? Não, não pode. Só se for um milagre, né? Porque o baiano continua lá. Agora, o negócio é o seguinte. O que é que tem o padrinho, senhor? Não, é outro baiano. Tá, tá. É o mais burro que esse. Sério? O Ednaldo já entra aí numa esfera bem maior do que apenas a seleção brasileira, né? Já entra na esfera de organização de eventos, organização de campeonatos, de gestão da arbitragem com o péssimo horroroso Wilson Luiz Senemi. Então assim, o Ednaldo, o mar de incompetência que reina ali no entorno dele é muito maior do que apenas a seleção brasileira, né? E isso fica mais evidente quando você não tem bons jogadores, você não tem resultado em campo. Por quê? Como disse o Rica, a CBF coleciona péssimos presidentes ao longo da sua história, a gente metido com problema na justiça, enfim. Mas o resultado esconde. Aí o resultado esconde. Porque tinha bons jogadores. Gente que pelo menos tinha noção de gestão de futebol, né? Exato. Aí o futebol funcionava. Ah, tinha seus problemas ali de honestidade, de corrupção, beleza, mas o futebol ele sabia. Exato. Entendeu? Exato. Mas o Ednaldo, ele já não sabe nada. Ele não sabe quantos lados tem uma bola. É bom. E foi a CBF, viu Gilberto? Toda a organização do jogo, a responsabilidade da CBF, inclusive a Federação... A venda de ingressos começou dez dias antes do jogo, eles não tinham acordo com a empresa que ia vender ingressos. Inclusive a Federação Carioca... A gente queria fazer uma promoção aqui para levar um ouvinte para acompanhar o Brasil e a Argentina. Não teve como. Não teve como porque a gente não sabia onde comprar ingressos. Eu falei, não vou prometer um negócio que eu não sei fazer, né? E a Federação Carioca julgou agora o restante do estrume no ventilador, porque ela divulgou aí um ofício que ela mandou para a CBF, porque ela tem expertise em jogos no Maracanã. Colocou como nível vermelho esse Brasil e a Argentina. Será mesmo que a galera que... Depois de tudo que a gente viu em Boca Juniors e Fluminense... Ah, é? Os caras... Depois de tudo que a gente viu em Boca Juniors e Fluminense... Os argentinos tomando cacete no rio, que a confusão briga para lá, briga para lá. Os caras acham mesmo que dava para misturar as duas torcidas? Não, não, velho. E os caras tirando o selfie. Os argentinos tomando lambada da polícia e os brasileiros tirando o selfie. O selfie assim, gravando, postando stories, velho. Cara, tem um vídeo que eu vi hoje que eu não tinha visto no momento e tal, né, de alguns canais argentinos, do Dibu, do goleiro da Argentina. Ele foi... Ele deu um tapa no policial. Ele foi lá para a torcida e para brilhar, velho. Se os companheiros dele, se o goleiro reserva não segura ele pela perna, ele tinha subido aqui para uma garrafa, para o pau da galera. Tudo errado. Tudo errado. O Felipe Melo faz falta num jogo desse também. Gente, quero saber a sua opinião. O que você achou da seleção brasileira? Você acha que foi o melhor jogo desses últimos? O Brasil tem uma sequência historicamente ruim, inédita até, para o futebol brasileiro, de derrotas em sequência. E derrota, especialmente jogando em casa pelas eliminatórias. Quer dizer, o Diniz tem péssimos números à frente da seleção brasileira. Até aqui é desastrosa a sua participação como técnico da seleção brasileira. Há tempo para corrigir? Talvez. Mudança um pouco de ideias. Mudança de, talvez, uma ideia fixa que ele tenha sobre futebol e que funciona num time e que não há tempo suficiente para implantar numa seleção brasileira. Ano que vem, o Brasil volta a jogar eliminatórias em setembro. Tem Copa América nos Estados Unidos no meio do ano e alguns amistosos no começo da temporada. Alguém crava que o Ancelotti vem? Não. Ninguém crava. Ninguém tem essa certeza. E lá na Itália, pelo que nos disse aqui, Andercinho, correspondente da Rede 98 no futebol europeu, quando se fala em Ancelotti no futebol brasileiro, que os italianos dão risada. Eu não tenho dúvida que ele vai vir, não. Você tem certeza? Crava? Você crava? Crava. Mas, cara... Ele vai ter essa certeza, porque seria um alívio para mim. Vamos lá, Gilberto. Ele teria que fazer mágica, principalmente porque a gente está falando de um cara aí que está dando barrigada, protelando, e a gente não ouviu da boca dele ele falando hora nenhuma, eu vou... Não seria uma honra. Tem quantos meses que fala, mas em momento algum ele faria isso. Seria uma honra assumir a seleção brasileira. Em momento algum ele faria isso, porque ele é treinador do Real Madrid, ele recebe o maior contrato do mundo. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Vocês estão querendo também. O Edinaldo fez a bela da cagada de anunciar antes. E o cara fica agora entre a cruz da espada, falando, ó, eu estou ferrado aqui no Real Madrid, eu estou ferrado lá. Será que vai no meu carro? Eu estou aqui e eu fico ferrado lá. Depois eu te viro para... Se vem, se vem, se vem, eu... Vem, vem, relaxa. Mas você acha mesmo que eles vão dar para ele a liberdade para ele ser o treinador mesmo da seleção? Ah, ele mesmo. Já chega de... Porque é o seguinte, cara. Depois do que o Gabriel Jesus falou... Ô, Gilberto, você tem chance na seleção do Diniz, viu? Não precisa fazer... Total. É, velho. O cara é o nome da seleção do Brasil. Bom, nós já... Caramba. Meu Deus. Ô, Paulinho, livramento você teve ontem, tá? Na verdade. Nosso ódio com o futebol da seleção brasileira. Essa coisa do Ancelotti, você não sabe nada. Se vem, não vem, se vem. Ancelotti. É, o Ancelotti, se vem, não vem, não sei o quê. É a mesma coisa daquele vídeo lá da Itália, que até hoje a gente não viu nada que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu, se vem ou não vem o treinador. É muito dízimo, meu irmão. É uma zona, cara.